Bom dia gente, tudo bem com vocês? Ignora essa cara de quem acordou agora, tá toda inchada Mas eu já estou fazendo meu almocinho, está quase pronto e eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz Tô fazendo peixinho de coco com arroz, esse é o menino de hoje Bom gente, hoje começa mais um vlog pra vocês Vem comigo Essas são as flores novas que eu comprei pra enfeitar a varanda Como eu tinha mostrado ontem, mas eu acho que não ficou muito legal E eu pretendo comprar mais, né? Porque o verão chegou, tem que estar tudo florido Estão vendo como eu sou eficiente? São 9 horas da manhã e meu almoço já está pronto, gente Eu estou ficando uma expert em fazer comidas rápidas e gostosas, viu? Gostosa, porque todo mundo gosta Vou mostrar pra vocês como eu branquei os meus dentes Sensordine True White Óleo de coco Vale salientar que o óleo de coco é o extra virgem, hein? Não é qualquer óleo de coco, tá gente? Extra virgem Olha o efeito Tá vendo? É rápido e imediato Outra coisa boa também é casca de banana A parte de dentro Você esfrega, esfrega todos os dias Depois escova os dentes, os dentes ficam branquinhos, branquinhos Bom Ai gente Eu dei um jeito Nas minhas costas Ai Pior que o meu tem, isso está quebrado Eu tenho que mudar o fio Precisando de uma massagem agora E não posso, né? Dá, não é lasca Gente, eu confesso que eu estou tomando Como eu tenho muito tempo agora Eu estou tomando gosto, sabe? Para cuidar das coisas de casa Eu não era muito doméstica não, sabe? Eu sempre pagava alguém para fazer as coisas para mim E não é a mesma coisa, né? De quando a gente cuida, né? O gado engorda é quando o dono cuida, né? Então Sei lá Agora Eu me sinto assim Dona mesmo Da minha casa, sabe? De poder fazer minhas coisas De poder Limpar Limpar Conservar Fazer Comidinhas gostosas Coisa que antes não Sabe? Não dava Não tinha tempo para isso Era um pouco frustrante, sabe? Porque eu gosto de cuidar do que é meu Eu gosto Mas eu não tinha tempo Então eu tinha sempre que pedir para alguém fazer E não é a mesma coisa Não é mesmo E agora eu estou tomando gosto, sabe? Vendo os vídeos das meninas No YouTube Usando esse método Fly Lady Estou amando Olha, muito obrigada a vocês Que inventaram isso Que começaram a passar adiante Que inventaram não, né? Quem inventou foi uma americana Mas vocês que incentivam a gente A fazer isso Ó Muito obrigada Porque está ajudando demais, gente Demais, demais Eu acordo, ó Em meia hora Está tudo pronto Dentro da minha casa E isso é fantástico Esse método Fly Lady Veio a calhar Cair do céu para mim Como socorro divino Gente, não liga para as minhas doidices, tá? Eu sou assim, meio avoadinha Mas Garanto que sou gente boa Sabe? Sabe uma crazyzinha de gente boa? Sou eu Então Não vos preocupeis Agora eu vou descansar Está tudo pronto Anotar o que eu fiz E o que eu tenho que fazer Na rotina da noite A tarde é só Mimi Né? Ou ir para algum lugar E a noite Continuar a minha rotina A noite eu pretendo guardar roupas Tirar da máquina Estender Ajeitar a cozinha Depois de jantar Estou amando o efeito do óleo de coco Muito bom, né? O cabelo fica brilhoso Sedoso Gostei Bom jeito É isso aí Até já Unhas da semana Estou usando o esmalte da Colorama Me segura Laranjinha Bem bonitinho Que nem fica tão aceso Assim Legal Essa voz que vocês estão escutando É de Nina Secrets Eu estou vendo os vídeos Ela adora Ela ensina altas maquiagens E eu gosto muito de ver Bom gente Agora eu vou fazer minha sobrancelha Nas sobrancelhas design Até já Cheguei aqui na sobrancelha design Uma segunda Uma Uma Ofendor Uma assim e depois eu tiro pra não ficar tão escura o resultado ficou bem melhor do que a da outra vez hora da massagem ai gente, que delícia de massagem acho que eu estou bamba melhorou minhas costas e hoje eu tirei pro meu spa day se conselha, massagem agora eu vou almoçar e depois comprar alguma coisa pra minha irmã da criança não sei se é o almoço, se é o lanche vamos ver nem vou comer meu peixe de coco que eu tinha feito bom pessoal, o vlog de hoje termina aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostaram dê um like se inscrevam no meu canal e até os próximos vídeos tchau gostaram da minha sobrancelha nova tá bom Música